Música É neste campo de conhecimento da interface entre comunicação e educação que vem o conceito de educomunicação, resultante de toda essa pesquisa, apresentar um modelo, uma proposta sobre essa interface comunicação e educação. Já que no mercado o que você encontra são profissionais extremamente especializados e o que acaba faltando nos grupos de trabalho são as articulações entre as várias áreas de conhecimento das especificidades de cada campo de trabalho ou de profissão. Então, de repente, um profissional que chega, que tem uma formação um pouco mais eclética, que passa por práticas e teorias da comunicação, da educação, da gestão e da produção midiática também, nas várias linguagens, acaba sendo muito bem acolhido. No caso, o obstáculo está no entendimento que a educação tem a respeito dessas questões. A educação hoje está embebida com o discurso das grandes empresas que dominam o setor. Podemos acoplar isso tudo, podemos fazer uma educação utilizando as suas ferramentas todas, desde que, naturalmente, tenhamos um plano e um projeto de educação que não seja o plano e o projeto que o mercado está impondo. Então, no caso, quando falamos de educação, nós estamos falando de um diálogo com os educadores e os comunicadores em torno dessa realidade. A proposta que tem sido feita é que tomemos essas questões e exercitemos práticas. Conforme também o decorrer dos anos, dessa década passada, essas pesquisas também começaram a surgir em várias instituições do Brasil todo. Hoje, depois de 17 anos, nós temos aí um número aproximado de 250 pesquisas realizadas em mais de 17 estados, de universidades municipais, estaduais, federais, particulares. Então, isso veio reforçar a importância da educação como um campo de trabalho. Estudar as questões cognitivas a partir da comunicação necessita ser complementado com uma pergunta. Para que isso tudo? E quando nós falamos em educação para competências, essa educação para competências tem que ser feita justamente nessa dialética. Competências para que? Não adianta ter competência mediática. Eu posso ter competência mediática e ser um ditador no meu espaço. Os ditadores sempre usaram competência mediática. Deles próprios e dos seus auxiliares. Foi com o rádio que o nazismo se implantou na Europa, na Alemanha, por exemplo. Para que competência mediática? A educação e a comunicação chega com a resposta. Ter competência mediática é importante para que nós reassumamos nosso lugar na sociedade e nos libertemos dos ditadores de plantão. E aí A educação e a comunicação é importante para que nós reassumamos nosso lugar na sociedade. E aí A educação e a comunicação é importante para que nós reassumamos nosso lugar na sociedade.